Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana Araújo, sou monitora do projeto Dança Arte, Dança e Criação, projeto de extensão da Escola Superior de Educação Física da UPE e hoje eu vim aqui trazer para vocês a relação entre dois corpos, no caso será o meu corpo e a cadeira. Certo? Vamos lá conferir. Primeiro, é interessante que você sinta o seu corpo, passe suas mãos por todas as partes, fazendo a percepção do seu corpo. Agora as unhas. Agora em seguida, é interessante sentir a cadeira. Qual a textura da cadeira de vocês? Sentindo a moldura da cadeira. Agora você vai relacionar seu corpo e o outro corpo, a cadeira. Então, toque no seu corpo e toque na cadeira. Eu quero que vocês respondam para si mesmo. Qual a diferença do meu corpo para o corpo à cadeira? E vão vivenciando a relação... Bom pessoal, agora que vocês já criaram conexão com a cadeira, já se relacionaram, eu vou apresentar para vocês agora três formas de se relacionar com ela. Certo? E aí, a primeira é eu manipulo a cadeira, a segunda relação entre dois corpos e a terceira é o quanto que esse objeto, essa cadeira pode determinar seus movimentos. Certo? Vamos lá conferir na prática. A primeira forma de se relacionar com a cadeira é a eu manipulo a cadeira, eu manipulo o objeto. Então, a minha cadeira, ela é leve, então eu tenho a segurança e posso fluir com a dança. Se a cadeira de vocês for pesada, eu recomendo que vocês troquem essa cadeira e adquira uma cadeira mais leve, certo? Para a gente poder fazer uma dança com mais fluidez e segurança, principalmente. Então, vamos lá ver. Eu posso mover essa cadeira junto com o meu corpo. Posso tirar ela de um lugar, colocar no outro. Dançar com ela suspensa. Lembrando que a minha cadeira é leve. A segunda forma que vocês podem se relacionar com a cadeira é a relação entre dois corpos, certo? A gente fez um pouquinho no início do vídeo, mas basicamente é quando você dança com essa cadeira, se relaciona, seu corpo e o corpo cadeira. Então, aqui existe essa relação de troca entre esses dois corpos. Aqui, ó, eu não posso locomover meu corpo mais, porque ela está na minha frente e está se relacionando comigo. Certo? E a terceira relação existente entre esses dois corpos é o quanto que essa cadeira pode moldar o meu corpo. O quanto que ela diz, eu controlo você, certo? Então, existe a relação entre os dois corpos na dança. Mas, a partir do momento que eu paro, ó, eu tenho que fazer uma certa posição para poder sentar nessa cadeira. Para ela que está comandando, me relacionei com ela, senti, ó, mas ela está moldando o meu movimento. Então, sentei, ela moldou o meu corpo para que seja possível sentar. Então, a cadeira comanda também, certo? 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 Então, pessoal, o que é que vocês acharam da relação corpo e cadeira? Gostaram? Espero que sim. Para ter aqui na casa de vocês é bastante interessante. É muito legal essa relação, essa troca, certo? Vocês podem explorar mais o espaço, podem praticar com qualquer cadeira. Não precisa ter uma cadeira específica, certo? Então, é muito fácil. Só se relacionar. Um abraço, tá? Beijo!